Olá rapaziada, bem-vindo ao canal Hidro Trindade, o canal que é meu, que é seu, e ele é nosso, e os meus vídeos aqui são totalmente aleatórios. Bom, vocês já devem conhecer aí os coerificadores da Eletrolux, esse aqui é o PA26G, ele vem na cor prata e ele funciona com o sistema de refrigeração eletrônico, uma pastilha PUTE, e esse cara aqui parou de funcionar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente, em vez de trocar todo o sistema como a gente fez no PE10, a gente vai trocar só a pastilhazinha aqui, ó, PUTE A, tá? Então a gente vai desmontar aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo aí que a gente fez pra desmontar o produto, legal? Então, antes de mais nada, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar teu like aí, compartilhar aí com quem tá com a mesma dificuldade, tá precisando desse suporte aí. Lembrando, isso aqui é um serviço feito em casa, amadoramente, porque eu não sou profissional da hora, conheço um pouco, mas passo por hobby e pra trazer conteúdo pra cá. Tá com dificuldade? Leva no serviço autorizado, de preferência da própria marca. Legal? Então, não me responsabilizo pelo que você faz aí, eu só me responsabilizo pelo que eu tô fazendo aqui, e a ideia aqui é entreter, informar e instruir, de uma forma que você consiga dar esse passo pra poder fazer na sua casa. Pra começar, abrindo a tampa aqui em cima aqui, ó, que ela tem que soltar, mas não soltou, ela tem esse elemento filtrante aqui que já tá vencido. Então, vamos lá. Pela parte de trás aqui, ó, ele já tem aqui um, dois, três, quatro parafusos que vai soltar aqui a parte do fundo. Então, você vai precisar aí de uma chave Phillips. Chave Phillips é aquela com a estrelinha na ponta. Estou usando aqui uma espátula plástica pra poder não marcar o produto. Então, vou começar soltando aqui pela parte de baixo. Você vai traçando, vai soltando as travas e trava a parte de trás aqui. Pronto. Então, ó, são essas travinhas aqui, ó, que seguram nas laterais do produto. Dá pra ver aqui as travinhas? Então, é isso aqui. Bom, qual que é o defeito desse produto aqui? Ele não tá gelando, tá? A pessoa diz que ele não tá gelando e muito, muito que causa isso é o quê? Essa plaquinha para de funcionar. Essa plaquinha, ela tem um sistema onde ela esquenta de um lado e já lá do outro. Ela tem essa ventuinha aqui, aqui atrás do ventiladorzinho, que é o que você escuta. Ela resfria o lado que esquenta pra poder continuar resfriando. E aí, quando o ventilador, ele vai sugando esse ar, jogando aqui pra dentro, junto, ele vai pegando a poeira. E essa poeira acaba obstruindo a passagem de ar e aí a eficiência diminui. O que é recomendado vocês fazerem aí, vocês que têm esse produto em casa? A cada seis meses, vai trocar filtro, o elemento filtrante, tira aqui a parte de trás, pega o aspirador de pó, um pincelzinho e dá uma limpada nessa ventuinha, nesse dissipador. Dissipador é essa peça aqui que tem aqui atrás, ó. Tá vendo lá? Ela é uma peça de alumínio. Eu vou mostrar ela pra vocês em detalhe. E aí você limpa também essa peça, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar o trabalho aqui, que tem muito trabalho. Tem muito trabalho mesmo. Não é fácil desmontar o produto. Ele dá um certo trabalho. Aí você leva na assistência técnica pra arrumar, o cara te cobra um valor e você fala, meu Deus, que caro. É, é um pouquinho caro porque a mão de obra é que é cara, né? Mão de obra pra desmontar isso aqui, você imagina o tanto de horas o cara não leva pra desmontar esse produto. Deixa eu ver, acho que agora ela deslouca, deslocou. Bom, soltou a parte de trás aqui, agora ele vai ter mais dois parafusos Philips aqui, ó. Um em cima, outro pouquinho mais embaixo. Separa os parafusos também, pra você não perder. Põe uma caixinha aí. Na hora que você for montar, você vai precisar deles de volta. Outra coisa, nunca desmontou, é a primeira vez? Não precisa ter pressa, vai devagarzinho, pega um dia aí que você tá tranquilo pra fazer esse trabalho. Lava aqui, pega aí. Ah, não tenho essa espátula plástica, pega um cartão de crédito. Vai destacando ela, dá um trequinho pra trás aqui, tá solta. Tá aqui, ó. Tá vendo? Você puxa ela pra trás. Tá vendo? Aqui em cima tem uma que segura. Então elas estão todas viradas pra frente, você puxa pra trás aqui. Vamos soltar a tampa superior também aqui, que ela tem umas travas aqui que seguram elas, ó. Tem uma aqui, outra aqui. Tem outra aqui. Vamos soltar essa material aqui também. Tem outro esquema. Outro. Vamos notar aqui, que o lado de cá, aqui também tem, ó. Tem umas travinhas aqui que seguram na frente também. Então você precisa fazer um pouquinho mais de força pra destacar a grade da frente aqui, dessa parte aqui da frente, tá? A parte superior, ela tá presa pelo painel frontal aqui. Vamos trabalhar pra soltar o painel. Seguinte, o painel aqui, tô tentando tirar, ele tá fazendo um pouquinho de força. O que eu notei? Aqui no interior, tem essa capa aqui da frente aqui. E aqui no interior, você tem as travinhas onde você solta ela. Apertei, deixa eu mostrar pra vocês aí. Pera aí. Deixa eu soltar aqui, eu vou fazer isso aí. Porque eu tô vendo aqui que ela é parafusada, o painel. Bom, soltei aqui. Tem um conector aqui que é do LED. Dá pra soltar o LEDzinho aqui. Soltei. Então aqui, ó. Pelas laterais aqui. Você consegue acessar essa trava, aperta ela e ela desce, certo? Agora vamos lá pra frente do painel aqui. Porque aparentemente, aqui olhando, ele tem dois parafusos bobagem. Por isso que ele tá um pouquinho mais... Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tem que estudar o produto pra não fazer bobagem. Tava forçando, forçando ali. Ele até se pulou uma trava, mas tá muito forte. Tá segurando muito ali. Então quando é assim, é um parafuso que tá segurando aí. Então pra você não quebrar. Lembrando que esses parafusos que a gente tá tirando aqui, ó. Do painel são três. E ele é menorzinho dos que a gente tirou lá da parte de trás. Então na hora de montar, pensa assim, ó. Dá um desses três parafusos aqui. Da parte mais delicada. O painel aqui, ó. Então tem que ser o parafuso menorzinho. Tá? Pronto. Soltei. Agora eu acho que vai ficar muito mais fácil pra soltar. Olha aí. Tá vendo? Uau. Aí. Aqui, ó. É essa travinha aqui, ó. Só que ela tá inclinada, tá vendo? Então solta aqui primeiro e levanta ela e puxa. Soltamos o painel frontal. Aqui no painel frontal tem mais dois parafusos flips grandes aqui. A gente vai precisar soltar eles também. Pra poder ter... Opa, que é a feira. Pra poder ter acesso aqui, ó. Então vamos lá. Soltou. E soltou aqui, ó. Boa. Então, tudo aqui tende a dizer que ele vai soltar. Aí, ó. Aqui atrás agora tem aquelas três travinhas que a gente começou a soltar. Aqui, pronto. Soltamos ele aqui. Aqui em cima também tem mais um LED. A gente vai soltar aqui também. Então, pra separar da peça plástica, é fácil. LED não. Aqui é o botão do reset, tá? Aqui, ó. Soltou. Deixa aqui no cantinho aqui. Então, beleza, ó. Olha como ele é aqui por dentro, ó. Aqui onde fica a água. Aqui tem uma boia, né? Aí a água natural fica em cima. A gelada desce pro tanque aqui embaixo. Esse tanque aqui, ó. Ele é um tanque de PP. Então, não plurifera bactérias aqui, por isso que tem essa cor diferente aqui. E aqui é onde acontece o sistema de refrigeração. Então, quando você escolhe água gelada, a bomba puxa daqui. Quando você escolhe água natural, a bomba puxa da parte superior aqui. Legal? Então, vamos dar sequência aqui. Vamos soltar aqui o tanque. Então, aqui dentro tem uma travinha aqui, ó. Você puxa ela pra trás aqui, ó. Tipo engate rápido de torneira, sabe? Você nunca viu engate rápido de torneira? Também não tem problema. Vou explicar. Quando eu soltar aqui, eu já explico pra vocês aqui. Pra ver aqui na pontinha, vai ter essa pontinha mais cinza aqui, ó. Quando você encaixa a peça aqui, ela trava. Então, você aperta ela pra cá, no sentido contra a peça mais clara. E ela vai liberar e você consegue soltar. Bom, o que eu tô fazendo aqui agora? Fazendo uma alavanca aqui com a caixão de fenda. Pra poder soltar esse tanque aqui. Só que ele tá preso aqui, ó. Com uma mangueira aqui embaixo dele aqui. Porque agora eu tô vendo. Se eu puxar, como é que eu vou colocar essa mangueira de volta lá? Então, estuda antes de fazer. Vai devagar. Sem pressa. Porque depois fica inacessível. Tá. Tô acreditando que eu vou ter que soltar essa tampa daqui. Pra ter acesso a essa mangueira da frente aqui. Tá? Então. Talvez não seja necessário eu arrancar ela pra fora. Porque o que eu preciso é só tirar esse tanque lateral aqui, ó. Então, aqui tem uma bomba que segura ele. Tá preso com a Phillips aqui também. A gente vai vir aqui e vai soltar essa bombinha. E ela vai correr pro lado aqui. E a gente vai conseguir tirar essa mangueira aqui da frente. Pra poder puxar esse carinha pro lado. Talvez a gente tenha um pouquinho mais de trabalho pra colocar ela de volta depois. Porque essa mangueira aqui, ela é conectada aqui dentro na entrada de ar. Ele quer pro ar poder empurrar a água pra sair. Aqui tá o sensor de temperatura. É esse fiozinho branco. Você vai ver aqui. E aqui atrás tá a ventoinha. A gente vai soltar aqui a ventoinha pra poder ter acesso a plaquinha Peutier. Pra gente soltar ele aqui. Chave Phillips também. A gente vai vir com a chave Phillips aqui. E vai soltar só o ventilador. Aí são os parafusos médios, tá? Tem um tamanho médio. Lembra que eu falei? Separa um lugarzinho pra guardar os parafusos. Faz gravando. Porque na hora de montar, você sabe onde é cada parafuso. Não deixa faltar e nem sobrar parafuso. Tá? E coloca o parafuso certo no lugar certo. Então, soltamos aqui o parafuso. Pra eu tirar. Ó, a ventoinha. A ventoinha tá aqui. Tá pra fora. Aqui ela tá sendo segurada, presa pela bomba. Eu vou soltar a bomba aqui pra gente poder ter mais autonomia. Depois é mais fácil pra colocar. Talvez vaze água. Então, não sei. Vamos ver. Não vazou. Ótimo. O que é ótimo não ter vazado. Vou virar pra vocês aqui, pra vocês acompanharem. Essa peça aqui é o dissipador que eu falei pra vocês. Essa aqui é a ventoinha. Que provavelmente parou de funcionar por causa do excesso de sujeira aqui dentro. A gente vai dar uma empada nela. Mas antes a gente vai soltar o dissipador. Porque também tem esse fiozinho vermelho aqui, ó. Ele é o que liga a peutier. Então a gente vai colocar essa plaquinha lá de volta. Uma nova no lugar dela. Mas primeiro a gente precisa soltar ela aqui. E aí aqui embaixo, dessas duas pecinhas de silicone aqui, ó. Tem um, dois parafusos. Que é o que tá prendendo lá. Você vai precisar soltar esses parafusos aí. Um pouquinho duro. Mas ele já conseguiu romper aqui a cabecinha do primeiro. Já saiu. Pronto. Por que que eles colocam esse... Essa proteção no parafuso? Pra evitar que ele enferruje. Depois fica impossível de tirar. Essa aqui é a plaquinha peutier. Tá vendo? Ela tá aqui dentro. Ela tem uma numeração, ó. 1276F. Essa é de 2019. É o ano dela. Eu tô com aqui, ó. 1276FX. Só que essa aqui é de 2017. Essa aqui é mais antiga que eu tinha aí. Mas é o mesmo tamanho da pastilha. E o 12 aqui significa que ela é 12 volts. Tá bom? Então quando vocês forem comprar. Peguem por esse código aqui. 12706FX. Que é o código do produto. Como eu falei no início do vídeo. Essa plaquinha, ela esquenta. Desse lado. E resfria do outro lado. Então o lado que tá o número aqui, ó. Tá vendo, ó. É o lado do fio vermelho. Pro lado. De dentro do produto. Você vai colocar na mesma ordem. O número virado pra fora. Também esse negocinho branco aqui. Chama até pasta térmica. Ela ajuda na eficiência energética. Na transferência da temperatura. É importante você também ter aí. Pasta térmica pra poder colocar a nova. Tá bom? Então gente. Vou pegar a pasta térmica aqui. E vou passar. E vou instalar ela. Passar a pasta térmica nos dois lados, tá? Lá na pastilha eu passei. E tô passando aqui atrás. Tô passando atrás do dissipador de calor aqui também. Importante fazer isso. Onde... Aqui, ó. Pasta térmica aqui também. O chicote original. E tentar usá-lo lá na peça. Tá certo? Então foi isso que eu fiz. Eu passei. Levantei aqui. A espuminha aí que isola aqui dentro. Tô passando pasta térmica aí. Não precisa cortar o chicote original. Pra emendar. Fazer emenda nem nada. Então tá aqui. Vamos colocar de volta. Uma pensadinha. Colocar de volta os parafusos do dissipador. Pronto. Bem apertadinho aqui. Antes de mais nada. A gente vai soltar essa vintoinha aqui de dentro. Você vai puxar aqui. Tem umas travinas também que seguram ela. Pra gente fazer uma limpeza. Mais profunda nela. Levanta aqui. É um adesivo isso aqui. Aqui ela vai ter uma... Uma lá pra... Já aproveita aqui. Abre o gás e limpa tudo. Já limpa tudo. Tira todo o pó. Beleza. O adesivo ele fica virado para fora. Na hora de você montar aí tá. Ele fica virado pra cá. Ah tá. Ó. Levantei aqui. Ela tá saindo. O que é que eu tô levantando ela? Pra você não entender. A pelti lá. Ela é ligada aqui ó. Olha o cabo que eu cortei aí na minha mão. Esse fiozinho que eu cortei aqui. A plaquinha tá ligada aqui. Vou soltar ela aqui. Então tá. Antes de mais nada eu vou colocar cola quente aqui dentro. Do vão. Onde eu tiro. O esquenta ali. Eu vou ver como é que a gente solta. Essa. Esse acionador frontal aqui ó. Ele ali tá. Tem uma trava aqui ó. Eu vou tentar puxar essa trava pro lado. Então tu vai ver uma. Deitado. Tu vai olhar aqui na hora que você pressiona. Você vai conseguir visualizar. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui ó. Bem aqui na lateral. Bem aqui na lateral. Você vai ver ó. Você vai conseguir até acesso. Por que que eu tô perguntando? Você vai ver ó. Você vai conseguir até acesso. Por que que eu tô perguntando isso? Por que eu quero colocar de volta a mangueira por aqui. Porém. Eu vou precisar encaixar. Uma mangueira branca que tem aqui. Que liga essa máquina. Essa água aqui em cima. E eu consigo encaixar ela pela frente. Eu não consigo encaixar ela. Depois que o tanque estiver aqui. Então vamos soltar aqui então. Eu vou colocar de volta aqui. Só pra vocês saberem. Aqui dentro. Ela. Ela tem dois parafusos aqui na parte superior. Que seguram essa peça plástica. Você precisa dar uma chave pequena. Pra poder soltar ela aí. Vamos botar aqui esses dois parafusos. Que segura o acionador. E fazer um papel de mola aqui do acionador. Faz ele ir pra frente e voltar. Senão ele fica parado num lugar só. Tem cuidado aqui. A peça que eu tô falando dentro. É essa peça aqui ó. Tem dois parafusos aqui. O espaço aqui dentro é pequeno. Então você vai fazer uma chavinha. Pra poder manusear esses dois parafusos. Entender enquanto. Pera aí. Deixa eu só ver se a pistola tá quente aqui. E a gente já faz o acabamento aqui. Tá. Já faz esse acabamento. E aí a gente volta. Pra parte frontal ali. Pronto. Colado. Colado. Tem uma pecinha aqui que é importante ó. Ó. Uma molinha. Dá pra ver aí? Bota aqui. Essa molinha aqui. Pulou daqui ó. Além daquela peça de plástico. Tem essa peça de metade. Que faz função da mola. Coloca junto aí. Bom. Eu vou precisar colocar essa mangueira de volta no tanque. Então. Por isso que eu abri aqui a frente. Pra que eu possa colocar de volta no tanque superior a essa mangueira. Porque eu não teria acesso. Aproveita que já limpou. Aqui é onde estão os dois microchados. O interruptor. Quando você aperta. A água sai por aqui. Aciona as bombas. Pra que saia. Vou usar aqui agora. A vintoinha aqui de volta. Ah. Antes de mais nada. Não esquece. De ligar. Apeu eu tirei lá em cima lá. Eu só tirei o fio. E não liguei ela de volta. Então. Antes de montar. Eu preciso ligar. Apeu eu tirei lá na parte superior. Maravilha. Tudo ligado. Então. E antes de colocar tudo lá dentro de volta. Essa mangueirinha aqui de baixo. Não pode deixar de colocar. Foi. Foi. Todo mundo encaixadinho lá dentro. Bem legal. Lembrando que a bomba vai encaixada aqui. Deixa eu falar pra vocês o que eu fiz aqui. Encaixei lá a mangueira em baixo. Já liguei. Apertei na placa. E agora eu vou parafusar aqui a bomba. Tá bom? Então. Pra conectar o tanque superior. Essa parte do bico é virada pra cá. Aqui na frente. A gente vai ligar o respiro. Da mangueira. Então. Vamos encaixar primeiro o respiro de baixo. E aqui na frente. O respiro da água fria. E essa do meio aqui que tá entrando. É o respiro da água gelada. Então desceu. Maravilha. Encaixou aqui. Bacana. Agora lembra que eu desmontei aqui na frente. Essa mangueira. É a mangueira de saída de água fria aqui. Vou encaixar ela de volta aqui. Boa. Maravilha. Tá encaixada aqui. Todo mundo de volta. A gente vai colocar essa mangueira aqui. Que é a que abastece. Da entrada de água. Que vira alta. Pronto. Tá encaixada aqui. Pra o próximo etapa. Temos aqui o painel frontal. E o painel daqui. É. Acabei de... De entrar numa situação. Que ficou difícil pra mim agora. Como é que eu vou lidar com isso. Eu vou explicar pra vocês. Tá aí um... Um grande desafio. Como é que eu vou parafusar agora essa peça? Aqui. Né? Não tem como eu parafusar ela. Porque... O tanque de cima eu coloquei. Então... Temos que lidar com essa situação aqui agora. Entender. O que eu vou fazer pra encaixar essa mangueira lá. Então volta todo mundo aqui. Vamos lá. Acabei de descobrir como é que a gente vai fazer isso. A parte frontal aqui. Ela também sai. Então a gente vai tirar ela. Tá. Tá bom gente? Tá bom? Estamos solucionados aqui. Solta essa peça. Pronto. Ufa. Era a grande dificuldade. Então você vai ter que soltar a grade frontal aqui. Aqui nas laterais ela tem umas travas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Você vai abrir. Você vai ver que ela tem uma, duas, três, quatro travas de cada lado. Então você vai soltando ela. Ela fica grudada aqui. Nesses dentinhos aqui. Nesses quatro dentes. Dos dois lados você vai ter ela também. Então a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar o tanque de novo. É o que eu falei. Estuda bem o produto. Olha. Vai com calma. Né? Que as coisas vão se encaixando aí. Vão batendo. Você vai aprendendo aí. Não é tão difícil não. Mas tenha tempo pra fazer. Não faça com pressa. Tá? Beleza. Ufa. Então. Tá pronto aqui. Qual a próxima etapa? O gatilho. Então vamos colocar de volta ele aqui. Né? O rei caiu aqui. Mas acho que dá pra colocar ele depois. Não tem problema. Ó. A molinha do gatilho. Já fica aqui embaixo. Agora a gente vai. Para fazer esse cara aqui. Vamos ver. Aí. Agora sim. Tem que encaixar aqui embaixo. Tem uma trava. Aqui embaixo. Tem a trava de linha embaixo também. Tá? E agora. Eu falei. Ah. Você precisa da chave pequenininha pra soltar. Nem precisava ter soltado. Ele. Só soltar a grade. E você já tinha acesso. Aqui a parte da mangueira frontal. Mas. Valeu a pena aí. Pelo menos a gente aprendeu. Mais um. Coloca. O LED de volta. Ligue aqui. Então beleza. Vamos colocar a primeira tampa aqui frontal. Antes de colocar aqui o painel. Lembrando de devolver pro lugar dela aqui o botão de reset. Também tem os encaixes certinho. Tem uma direção aqui. Os quatro pinos e o furos no buraco. Colocou aqui. Puxou a travinha pra trás. Devagarzinho aqui. Ela encaixa. Com jeitinho. Nada de força. Nada de pancada não. Tudo com jeitinho. Vai que vai. Tá? Colocou de volta aqui. Qual foi o segredo aqui ó. Encaixar primeiro. A borrachinha desse lado de cá. Na tampa. Do reservatório branco aqui. E aí você vem. E encaixa as travas. Traseiras aqui. E agora. Dois parafusos grandes. Aqui na parte frontal aqui. Pra poder segurar. A tampa. Do purificador. Agora a gente vem. Com acabamento aqui frontal. Agora. Vamos usar. Os três pequeninhos aqui na frente. Beleza? Pronto. Encaixado. Tampa superior aqui. Então coloca primeiro. Um lado. E depois o outro. Pronto. Agora as tampas laterais. Lembra que ela encaixava. Na peça aqui na frente. Os dentinhos. E tem mais. As travas de baixo aqui. Que é empurrando pra frente. Aqui atrás. E tem mais. A tampa lateral. Aí aqui atrás. Vão dois parafusos. Agora a outra tampa. Agora é só encaixar a tampa do fundo Dá para pegar os últimos quatro parafusos aqui atrás Aqui embaixo ele tem essa redinha aqui que é por onde a ventoinha joga o aro Então dá uma limpadinha nela aqui também Paramos por aqui, está aí a montagem, desmontagem, a substituição da pastilha Peutier O código da pastilha Peutier E agora eu vou levar lá para o ponto hidráulico e vou deixar lá funcionando e ver se deu tudo certo Bom rapaziada, então é o seguinte, liguei ele de volta aqui Está abastecendo aqui de água, está entrando água aqui dentro Está entrando água para dentro do sistema Daqui a pouco a gente faz o teste de água gelada aí Se ela gelou ou não Chegou a hora do teste aí da pastilha Lembrando, aqui atrás já está saindo o arzinho mais frio agora Já não está tão quente como estava antes Então é sinal que já passou aí o tempo aí de duas horas para poder gelar a água Então vamos entender um pouquinho o painel aí Aqui é a quantidade Então aqui dá uma média de 25 ml Aqui 250 ml E aqui um litro d'água A gente vai escolher 25 ml aqui Para a gente só testar aqui a vazão de água da natural Eu falei 25 ml? É, acredito que seja isso Aí aqui da água natural O copo ficou normal, não está suado nem nada Eu vou jogar fora O ideal é jogar água limpa fora assim Mas meu copo é pequeno A água fria Vai ser uma água misturada Então sai uma quantidade um pouquinho menor Bebi, mas também não está tão gelada E nem está tão quente E agora aqui a água gelada Eu vou botar uma quantidade maior Para ver o copo suar aqui Opa, interrompi Vamos ver aqui Quanto tempo ele demora para suar o copo aqui Ele já está suando um pouquinho Que é a forma que eu tenho de mostrar para vocês Que a água está gelando Então tá aí Deixa eu só fazer aqui o idítalo Já está condensando a água Deixa eu beber aqui Hum Que gelada, gente Geladinha a água, tá? Então é isso Está aí arrumado o produto O problema desse produto era A pastilha Peutier E a gente trocou apenas a pastilha Peutier E ele voltou a funcionar aí Normal, sem precisar trocar todo o equipamento Mas se você quiser Quiser fazer a troca completa Do sistema de tanque Lembrando que você vai ter uma ventoinha nova Um reservatório de água gelada novo Tá? As mangueiras também são substituídas Quando você for no serviço autorizado Aqui a gente só substituiu só O que estava com problema O resto a gente foi limpando Valeu Muito obrigado Deixa teu like aí no vídeo Se você curtiu Se te ajudou o vídeo Comenta aí se você tem alguma dificuldade Será um prazer ajudar vocês Um abraço e fui